Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender como fazer as campainhas de Franklin, um experimento de física muito interessante da área da eletrostática. Trata-se de um pêndulo eletrostático. Para fazer esse experimento nós vamos necessitar dos seguintes materiais. Uma raquete elétrica, duas latas de alumínio, fios elétricos, dois pedaços, lápis ou, se você não tiver o lápis, você pode estar utilizando também palito de sorvete. Linha de costura, papel alumínio ou o próprio lacre da lata de alumínio. Vamos necessitar também de uma fita adesiva, no caso aqui a fita isolante. Então esses são basicamente os materiais que você vai necessitar para fazer o seu experimento. Vamos dar início à construção do pêndulo das campainhas de Franklin. Vamos lá. Muito bem, vamos à montagem dos pêndulos. Então você vai inicialmente fazer uma bolinha aqui com a linha, mais ou menos dessa forma aqui, ok? Você vai colocar essa bolinha no centro do papel alumínio e vai fechar o papel, ok? E moldando em forma de uma esfera. Vai ficar assim, ok? Você vai agora prender ao lápis. Você pode estar amarrando ou utilizando aqui uma fita adesiva, ok? Vou cortar aqui um pedaço da fita isolante. E vamos prender dessa forma aqui. Ok? Então o primeiro pêndulo já está pronto. Caso você não tenha o papel alumínio, você pode estar construindo com o lacre da própria lata. Você vai fazer da seguinte forma. Vai amarrar aqui. Bem no centro, ok? Vamos dar mais um nó para ficar bem firme. Ok. Cortar aqui o excesso. Muito bem. E vamos utilizar aqui o palito de sorvete. Vamos enrolar aqui no palito. O restante da linha. E vamos utilizar um pedacinho da fita. Vai ficar dessa forma aqui. Ok? Então temos aqui os dois pêndulos já finalizados. Vamos agora para a segunda etapa. Muito bem. Vamos para a segunda etapa. A fixação dos fios na raquete elétrica, ok? Então, certifique que a raquete esteja funcionando. Ok? Então vamos retirar as pilhas. A raquete está descarregada. Então você pode estar trabalhando tranquilamente. Sem nenhum risco de choque elétrico, ok? Então nós temos dois fios. O vermelho, que é o positivo. Ok? Então um pedacinho. Mais ou menos de uns 30 centímetros. E temos o fio preto. O negativo. A raquete é composta de duas telas. A tela externa, que é carregada positivamente. E a tela interna, que é carregada negativamente. Então nós vamos conectar esse fio vermelho à tela externa. E o fio preto à tela interna. Ok? Evitando aí desparafusar e abrir aqui a raquete. Você pode estar fazendo isso. Vai ter que descascar os fios e fazer a ligação interna. Então para evitar esse transtorno, a gente vai fazer a conexão direto com as telas. Ok? Se você tiver uma garra jacaré, é mais fácil o trabalho. Como eu não tenho, então você está conectando diretamente a tela. Vamos fazer isso agora. Vamos lá. O positivo já está conectado. Agora nós vamos para o negativo. É muito importante que você se certifique que um fio não toque na outra tela, tá? Para gerar aí o curto-circuito. Vamos testar aqui para ver se está tudo ok. Vai recolocar as pilhas. E agora nós vamos aproximar os dois, para ver se está ocorrendo a descarga elétrica. Então tudo ok. Vamos para a próxima etapa. Muito bem. Vamos para a última etapa agora. Conectar os fios às torres, aos eletrodos. Então esse aqui vai ser o negativo. E esse aqui vai ser o positivo. Então o negativo nós vamos conectar o fio preto. Ok? Para isso nós vamos utilizar a fita isolante. Então vamos tirar aqui um pedaço da fita. E vamos conectar aqui na parte de cima. Dessa forma aqui, ok? Vamos conectar aqui bem no centro. No caso é o fundo da lata, tá? Vamos colocar como se fosse a parte de cima da torre do eletrodo. Ok? Vamos conectar agora o vermelho. Vamos tirar aqui mais um pedacinho de fita isolante. Então vamos conectar agora o vermelho, que é o positivo, ok? Também no centro da lata. Ok. O negativo, o catodo. E o positivo, o anodo. Ok? As duas torres, dois eletrodos. Vamos deixar aqui próximo a raquete. E agora nós vamos fazer o teste. Com os pêndulos que nós construímos, ok? Então vamos manter uma certa distância dos dois eletrodos. E vamos posicionar o pêndulo no centro. Vamos lá. Muito bem pessoal, já posicionamos aí o pêndulo entre os eletrodos. Fios conectados, tudo certinho. Então vamos testar. Então você vai acionar aqui a raquete. E o pêndulo começa a oscilar entre os eletrodos. Ele é atraído por um dos eletrodos. Ao tocar nesse eletrodo, ele adquire carga de mesmo sinal, gerando aí a repulsão do pêndulo. Que ao se aproximar do outro, é atraído eletrostaticamente. Então nós temos o princípio da atração e da repulsão. Dois princípios que se baseiam a eletrostática. Aqui você vai fazer uma regulagem da distância. Nunca tocar os dois eletrodos, tá? Apenas um deles. Para não ter o risco de choque elétrico. Então vamos diminuir um pouco a distância. Vamos acionar novamente. Essas são as campanhas de Franklin. Vamos testar agora o outro pêndulo que nós construímos. Vamos lá. Vamos testar o outro pêndulo feito com lacre da latinha. Ok? Vamos ver se ele oscila aqui. Bem, vamos testar agora um pêndulo com uma esfera um pouco maior, também de alumínio. Vamos lá. Muito bem, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixe o seu like. Nos vemos em breve. Hoje apresentamos o experimento de física pêndulo eletrostático, muito conhecido como campainhas de Franklin. Até a próxima. Valeu, galera. Show!